O sistema é bruto, é pra qualquer um, hein? O sistema é Band, meu amigo! Vai lá no arroba Band Bahia também, tá? Tá lá no Facebook também, o Zé Albueno, estamos ao vivo também por lá. Seguinte! Chegou a hora do homem! Chegou a hora do homem, o Rui Correria! Vem cá, governador! Seja bem-vindo a Band, hein? Seja bem-vindo a Band, governador. Boa tarde! Boa tarde! Como é que vai o senhor? Parabéns pelo programa, soube que tá pompando aí. Tá pompando, graças a Deus, né? Graças a Deus, governador. Seja bem-vindo a Band, a Band Bahia e também os sergipanos que estão assistindo também. Vem cá, governador! Estão dizendo aí que o senhor tá parecendo com um filme aí, o Pagador de Promessas, né? Graças a Deus, nós temos um site nacional, um jornal a nível nacional que fez o levantamento... É o G1, né? É o G1. O portal G1, né? É 2015, 2016, 2017 e também fez agora em 2018. Em todos esses anos, nós ficamos em primeiro lugar no item cumprimento de promessas assumidas em 2014. Muito trabalho, um esforço extraordinário, porque são quatro anos, José, de muita crise no Brasil. Infelizmente, botaram o nosso país de cabeça pra baixo e há quatro anos o Brasil não cresce. Quando o Brasil não cresce, a receita dos estados e municípios cai ou fica estagnada. Mas mesmo assim, nós conseguimos cumprir a grande parte do que nós assumimos de compromisso com a população. Eu sinto um orgulho danado disso e sei que cada baiano e baiana também sente orgulho do que nós fizemos ao longo desses três anos e meio. Quero conversar, obviamente, sobre a sua administração, mas tem um assunto que eu até exibi agora no bloco anterior em relação à Coelba, que está um problema sério, governador. O direito do consumidor está sendo deixado de lado. O que o senhor está achando desse problema aí? Parece que é um convênio que deixou de existir com a Caixa Econômica. Espero que resolva logo, né? E, na verdade, esse item especial é a relação comercial entre a Coelba e a Caixa Econômica, que estão debatendo, discutindo tarifa, ou seja, quanto é que cobra. E quem paga o pato está sendo a população. Mas, em relação à Coelba, eu vou me somar aí a todas as críticas de vocês. Ao longo desses três anos e meio, eu me reuni três ou quatro vezes com a direção da Coelba, está cobrando, inclusive, mais profissionalismo, um atendimento melhor ao povo da Bahia. A Coelba, de fato, tem deixado muito a desejar. Nós temos, José, muitos sistemas. Você imagina, eu tenho um sistema de água funcionando há um ano com gerador, porque a Coelba até agora não ligou a energia de sistemas de água. Outros sistemas de menor porte que estão por começar a funcionar, porque também não foram ligadas a energia. pós-juízo de saúde, enfim. É uma relação grande, eu já me reuni, repito, três, quatro vezes, mas está difícil. A Coelba não tem prestado um bom serviço aos baianos e baianas. E nós temos, inclusive, cobrado do governo federal, da agência nacional, que é a competência de fiscalizar, de multar, que atue com mais firmeza para cobrar o melhor serviço da Coelba para todos os baianos. E atenção, Ministério Público também, Ministério Público também tem que ir em cima, viu? Da Coelba e também a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores também, as Câmaras de Vereadores, né? Governador, a gente volta a falar de obras. Recentemente foi inaugurado o Couto Maia. Que obra fantástica. Lá, nas minhas cajazeiras, viu? Nas minhas cajazeiras. Extraordinário. E aí, eu não sei se você tem imagem do hospital aí, mas um hospital de primeiro mundo. Eu, com muito orgulho, eu digo que não tem um hospital particular aqui na Bahia que seja melhor do que o Hospital Couto Maia. Olha as imagens aqui. Equipamento de primeiro mundo, né? É, isso é uma imagem ainda que não estava funcionando. Aí não foi no dia da inauguração, aí está sem lençol ainda. Mas são equipamentos de primeiro mundo e um acabamento belíssimo. Um hospital infecto, contagioso e que nós vamos oferecer ali. O que tem de melhor de assistência, de equipamentos, é um projeto de parceria público-privada. Ali, toda a parte de gestão, você tem uma ideia, ali não vai ter papel, não vai ter receituário, anotação em papel. É tudo eletrônico, é todo o prontuário dos pacientes eletrônico, muito sofisticado o hospital, o hospital de primeiro mundo. E nós já havíamos entregue o novo Prado Valadares, aí está as imagens do Couto Maia. É muito bonito. É uma infraestrutura espetacular. Eu sinto orgulho danado disso. E nós já havíamos entregue o hospital Prado Valadares, em Jiquié. O hospital da Chapada Diamantina, lá na cidade de Seabra. Já entregamos o hospital da Costa do Cacau, em Leos. Entregamos o HGE2, que já está em funcionamento. O hospital da mulher, que é um sucesso absoluto. Nós completamos aí, com um ano e dois ou três meses de funcionamento, 10 mil cirurgias no hospital da mulher. E agora vamos entregar ainda, esse ano, se Deus quiser, até o final do ano, o hospital metropolitano, na cidade de Laudifreitas. Além disso, oito policlínicas regionais, que já foram entregues, mais dez em construção, que nós entregaremos ao longo dos próximos meses. Enfim, eu materializei, graças a Deus, cumpri aquilo que eu disse que ia fazer, que era regionalizar a saúde da Bahia, levar para o interior serviços de alta complexidade. E ainda temos mais coisas para inaugurar. Eu, inclusive, amanhã estou indo a Juazeiro. E lá nós temos a construção da Unacom, que é a Unidade de Tratamento de Câncer. Nós vamos fazer tratamento de quimioterapia, de radioterapia, cirurgias para tratar o câncer. Na unidade, a obra está bastante adiantada e a gente entrega ainda, esse ano, esse serviço para toda a região norte da Bahia, localizado ali em Juazeiro. Então, governador, muita gente já pensava que a correria ia parar com o Couto Maia. Então, não para isso? Não para, as obras seguem. Nós ainda vamos levar a IRC, o serviço de Oncologia de Câncer, de Cardiovascular. Vamos levar também ao oeste da Bahia, que vamos implantar no Hospital do Oeste, Unidade de Cardiologia e Tratamento de Câncer. E também lá no Sudoeste, vamos implantar na cidade de Caetité, o serviço de Oncologia. E no Hospital de Base, em Vitória da Conquista, nos próximos dias, nós estamos iniciando também a obra, porque nós vamos implantar também serviço de Oncologia lá no Hospital de Base. Lá nós já fizemos a UPA, em Conquista, já estamos em construção da Policlínica, já ampliamos mais leitos de UTI. Enfim, estamos redesenhando, eu diria, a saúde pública em todas as regiões da Bahia. Governador, eu gosto muito, e acho que o senhor melhorou bastante em relação àquele papo correria, viu? Eu estou treinando, quem sabe, para eu vir fazer parceria aqui com você. O homem vai ser contratado pela bande, viu? O comandante Augusto, Augusto Corrêa, nosso diretor. Como diz os técnicos, você pega às 16 horas, aí eu vou pegar às 15 e lhe entrego às 16 com a audiência lá em cima. Boa! Gostei da parceria, hein? E da Atena vem depois, hein? Olha que trio, hein? Apesou, Augusto? Apesou? Adorei isso aí. Agora, governador, vamos falar um pouquinho de segurança pública, eu já milito nisso há muitos anos, e algo que me machuca muito é quando eu vejo polícia na rua, vejo polícia prendendo, polícia agindo, e aí no outro dia, como a gente já viu recentemente em Feira de Santana, uma mulher com 300 mil reais sem drogas, sendo liberada com 24 horas, o outro foi liberado com 48 horas, e a gente tem mostrado aqui. Isso deixa frustrado o policial. Mas e a segurança pública, obviamente, que leva o lobo e a borrachada nas costas, né? Exatamente. Isso não é só você que fica frustrado. Toda a equipe de segurança, até o governador, eu diria a sociedade, principalmente, Zé, nos casos de homicídio. Quando se trata de outros crimes, você não gosta, mas vai levando. Agora, você pegar uma pessoa que já matou um, dois, três, cinco, responde por dez homicídios, você leva, às vezes, meses, ou às vezes, anos, um, dois anos, para tentar localizar essa pessoa, prender. Aí prende com pouco tempo, às vezes 24, 48 horas, às vezes com poucos dias, a pessoa está solta de novo e volta a matar de novo. Então, isso é inconcebível, e eu vou trabalhar firmemente para que a gente, o mais rápido possível, no Congresso Nacional, mude a lei. Não é possível que, pelo menos, para crime de homicídio, nós não podemos soltar criminosos, assassinos, para passar Natal em casa, Carnaval, Réveillon, São João, São Pedro, Dia das Mães, Dia dos Pais. É brincadeira isso. E é evidente que esses assassinos com Tomazes, eles não voltam para o presídio. Muitos deles, esses que matam várias vezes, eles não voltam. E aí, de novo, você tem que gastar dinheiro público, dinheiro da sociedade, para caçar esses bandidos de novo e tentar botar na prisão. Então, a sensação, às vezes, que os policiais ficam, ele está enxugando gelo. Ou seja, trabalha, trabalha, e o resultado demora a aparecer por conta disso. Eu acho que a lei no Brasil precisa ser mudada, é preciso ser mais rigorosa, repito, pelo menos para crime de homicídio, que é aquele que tira a vida das pessoas. É inconcebível uma pessoa ser presa por homicídio, ou sequestro, e ser liberada com menos de 24 horas. É inconcebível. Justiça tem que ser severa, sim. Para quem? Deve ser. É isso aí, não tem outra. É, governador, eu estou vendo aqui, policiamento especializado. O BEP foi inaugurado recentemente. Foi. Um batalhão de choque também, com novas instalações. É importante também colocar novos equipamentos para os policiais, né? É, o depoimento, inclusive, do coronel Anselmo, e eu fico muito honrado com isso, ele diz, governador, nunca se fez tanto investimento, se reestruturou tanto a nossa polícia militar como no seu governo. De fato, em quatro anos, nós renovamos todas as viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, estamos remodelando toda a infraestrutura dos batalhões, das unidades de policiamento, dando melhores condições aos nossos policiais. Vamos fechar os quatro anos, José, contratamos 6.800 policiais novos. 6.800 em quatro anos, policiais civis, militares e bombeiros. Então, isso é um esforço grande para manter o contingente, já que tivemos muitas aposentadorias, e também para ampliar a presença da Polícia Militar no interior. Em Barreiras, por exemplo, nós criamos o policiamento aéreo da Polícia Militar, já está funcionando. Concluímos agora, na cidade de Lençóis, a base da PM aérea, ou seja, para ter helicóptero, avião, para policiar toda a região de Irissê, a região de Jacobina, a região da Chapada, ou seja, a área do miolo central do estado. Então, nós vamos também distribuindo unidades especializadas, como o grupamento aéreo, por todo o estado da Bahia. Então, um investimento forte, e o resultado, graças a Deus, está aparecendo aí, ações aí do Graé. É verdade, excelente, hein, ó? É, amigo. É uma equipe grande, profissional, e graças a Deus, nós estamos trabalhando, e a ideia é seguir regionalizando o trabalho. Por isso, o resultado está aparecendo. Esse ano, o resultado, assim como no ano passado, tivemos redução no interior de 8%. Esse ano tem sido um ano bom para a segurança pública. Algumas cidades, algumas regiões, nós chegamos a estar com 30% de redução esse ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado. Então, no estado inteiro, nós reduzimos, inclusive na capital, e vamos seguir trabalhando. O resultado, nós estamos colhendo mais. É evidente que nós precisamos mudança a nível federal, principalmente da legislação e da ação do governo federal, no que diz respeito ao tráfico de drogas, que aí precisa de uma ação mais enérgica do governo federal para evitar a entrada no Brasil de tantas armas que não são produzidas no Brasil e de tantas drogas. Bahia não produz armas, né, governador? Não, nenhuma. Governador, quero lhe apresentar uma pessoa, pode ser? Pode. Vem cá, vem comigo aqui. Ô, seu Brutinho! Oi! Tudo bem, Brutinho? Legal, Zé! Brutinho, quero lhe apresentar. Vem aqui, correria. Pode ficar aqui do lado dele. Prazer, tudo bom? Tudo bem, governador? Meu governador, correria. Queria lhe fazer uma pergunta, pode ser? Pode ser. Eu tenho uma preocupação, assim, com o nosso futuro, que são as crianças, né? Você sabe que elas estão vulneráveis hoje à criminalidade, principalmente ao tráfico de drogas. O que é que o governador tem preparado aí pra ajudar essas crianças que é o nosso futuro? Olha, nós temos feito muitos programas de apoio à juventude. Eu criei o programa Primeiro Emprego pra dar uma oportunidade a todos os jovens que saem do segundo grau. Eles têm dois anos de contrato, carteira assinada com assistência médica. O que ficava aquela história, Zé? O jovem não tem uma oportunidade, não consegue trabalhar porque não tem experiência. Ele nunca vai ter experiência se não tiver uma oportunidade. Então, nós estamos oferecendo uma oportunidade a ele, dois anos, pra ganhar experiência. e hoje nós temos mais de seis mil jovens de carteira assinada trabalhando e ganhando a primeira experiência. O segundo programa é o programa chamado Mais Futuro, que nós damos uma oportunidade ao jovem que está na universidade, são quatro universidades estaduais, jovens de baixa renda. Nós pagamos uma bolsa mensal todo mês, ele fica com cartão do banco e todo mês ele saca até 600 reais por mês. Pra que esse dinheiro? Pra ele comprar livro, pra ele poder se alimentar, comprar roupa, enfim, pra ele poder concluir seu curso universitário e orgulhar sua família, seu pai, sua mãe, por estar com um diploma na mão e com isso melhorar a vida dele e a vida da família. E o terceiro programa que nós montamos é o programa de estágio, onde nós centralizamos e o programa nosso é um programa social belíssimo. 90% dos jovens que fazem estágio hoje de nível superior do Estado, quase 7 mil jovens, eles são 90% alunos da rede pública estadual, que fizeram o segundo grau na rede pública estadual. Então, é um trabalho social grande e também o projeto do Neljibar, que o Neljibar é o programa para o jovem aprender música orquestral. É um programa, graças a Deus, reconhecido internacionalmente. Nós hoje já passamos de 5 mil jovens e a minha meta é chegar a 10 mil jovens espalhados pela Bahia aprendendo música, aprendendo orquestra. Você sabia que tem jovens aqui do Alto das Pombas, do Bairro da Paz, do interior da Bahia, hoje, que foram convidados, depois de apresentação nos teatros da Suíça, da Suécia, da França. Tem jovens que foram convidados e estão estudando em vários países da Europa com bolsa de estudo, música. Ou seja, pelo talento que eles apresentaram nos palcos europeus, professores de universidades ou universidades europeias convidaram vários jovens desses e hoje estão estudando música, vários instrumentos musicais lá na Europa. Então, ou seja, alguém que morava ali, cresceu no Bairro da Paz, no Alto das Pombas, talvez nunca tenha sonhado nem fazer uma viagem de avião, hoje, brilhando nos palcos da Europa e nós estamos chegando com outro projeto de escolas culturais montando em 85 escolas no Estado, espalhadas pela Bahia, 85 cidades, o que eu chamo de escola cultural. E nós queremos chegar a ter todas as cidades da Bahia com uma escola cultural funcionando, irradiando dança, música, arte. Porque eu digo assim, Zé, nós temos que ganhar as crianças pelo coração, pelo coração e pela mente, pela alma, com esse jeito, com essa paixão que a gente tem. Ou seja, é dizer ao jovem, a adrenalina é melhor quando vem da arte, da música, da dança, do esporte. Aí é a adrenalina que o pai e a mãe quer ver, que orgulha o pai e a mãe brilhando no exercício dessas atividades. Então, nós estamos no esforço grande além, eu digo, da minha catequese. Eu tenho uma pregação que eu repito em todo lugar para o pai e a mãe abraçar o filho, cuidar, não desgrudar. A família é fundamental. É a base de tudo, é a família e a fé em Deus. Se a gente tiver isso, o resto, a gente consegue vencer. Gostou, Brutinho? Ei, parabéns, governador, pelo trabalho realizado. Você realmente é correria. Calma, não precisa também puxar o saco, não, né? Bata aqui, governador. É isso aí. Ei, Brutinho, qual é o zap do povo? Qual é o zap do povo? É o 9941-1410. Bota a foto da galera aí. 9941-1410. Olha quanta gente assistindo o Brasil, gente. Olha aí, ó. Muita gente assistindo. É isso aí. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, viu? 999-411-1410. Quais são as cidades aí, aí, Brutinho? Quais são as cidades? Ah, tem aqui Camamu, Riacho de Santana, Itapicuru, Cansansão, Pilão do Arcado, Curaça, Cachoeira, Riachão de Jacuípe, Cicero Dantas, Barra do Choça, Vocês são do Jacuípe, São Desidério, Coentina, Camacã, Gandu, Canavieira, Céreo, Brutinho, São 417 municípios. É aí, meu amigo. Ô, Brutinho, você tá lendo a relação dos municípios ou tá de fato lendo aí quem mandou? Não, seu governador, eu aprendi com o Ziel. Ei, ei, ei. Que isso, rapaz? Rapaz, eu quero... Ô, Brutinho, depois eu converso com você, viu? O sistema é bruto, Ziel. Vou lhe dar uma borrachada, viu? Ô, meu Deus do céu, o sistema é bruto demais. É o quê, rapaz? É o quê, Brutinho? É o quê? Eu aprendi com você, sei tudo de cor. Não vem com essa não, viu? Não vem com essa não, viu? Ô, governador, esses caras, eles aprontam comigo. É o que ele leu ali, cidade do Nordeste, do Oeste, da Chapada, do sistema sul. Tá dano. E ele às vezes gosta de mandar no programa também, viu? Ô, Brutinho. Ô, Ziel. Diga. Tá na hora dele de faturar. Mostra ali o Brutinho ali. Vai lá, vai lá, meu filho. É isso. Pode mostrar. É o quê, meu filho? Faturar, ô Ziel. Faturar? Tá na hora de faturar. Que falta de respeito, rapaz. O governador tá aqui, rapaz. Desculpe aí, seu governador, mas é hora de faturar. Daqui a pouco a gente volta. Tá vendo aí, rapaz? Tem que ter usado, governador. Meu Deus, espera aí.